O Flamengo tomou iniciativa, né, Luiz, desde o início da partida, como era normal, pelo fato de estar jogando em casa. E o engraçado, no início do jogo, mais um lance do Flamengo, que a bola vai na trave, mas no fim, só começou a apertar, sair de bola do Flamengo, o Flamengo começou a sair um pouco mais e aí começou praticamente a tomar conta do jogo. Começada do Cleberson aí, né? Agora, a gente tá vendo os lances do primeiro tempo. Vamos ver essa do Léo Moura, fazendo o levantamento ali. E a defesa espetacular do Léo. Nossa, que defesa do Léo. Sensacional, Léo. Não foi em cima dele, não, foi do lado. Ele teve que buscar a bola. Aí o Bruno quase foi surpreendido pelo D'Alessandro, depois pelo Nilmar, né? Não dá. Na frente do jogador do Nilmar, com a velocidade que tem. A cabeçada do Ruana, traga agora. Você vê que até esse momento, Luiz, você vê que a iniciativa maior foi sempre do Flamengo, né? O Flamengo com posse de bola, buscando o gol, 0 a 0. Ibsen dominou, fez o levantamento pro Cleberson. A bola passou no sute cruzado, buscava o cantinho baixo direito. Que bola do Ibsen. Posição legal do Cleberson. Pra Inter e Flamengo. Léo Moura levantou. Cleberson, a parou de cabeça. A bola vai à esquerda pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que tem se redondo. E o Estádio Internacional tem essa boa oportunidade no finzinho do jogo no Maracanã. Andrezinho vai na cobrança da falta. Álvaro tá na boca do gol e bateu direto o Bruno! Estou consciente, viu, Luiz? Olha onde vai essa bola, Júnior. Olha lá. Olha o Bruno. Que espetáculo de defesa. Tão difícil quanto a defesa do Lauro, né? Tem um caminho longo pela frente, fisicamente falando. Sandro, olha o Andrezinho Internacional vem com tudo no fim. Andrezinho bateu bonito na trave! Alexandro, Bruno! Sensacional! Salva o Flamengo! Olha na direita o time do Inter. Alexandro vai no fundo. Tentou cruzamento. Juan, bota pra escanteio. O Andrezinho chutou. A bola bateu na trave. O Alexandro, o Bruno. E agora tem que tirar. E conseguiu! Na hora que o Nilmar ia voltar pro fundo da rede. Tudo isso começou com a saída do Ronaldo Angelinho aqui no meio. Querendo driblar e tal.